Fábio Santos, Gildo, Clauber, também escrevendo aqui pra gente, Fernando Vilar, Leandro Cogine, Guaranese, outro de Guaranese, Cleber, Celestino, Atibaia. Bando de Esporte TV, boa noite, sou de Atibaia e não perco nenhum programa, o Ganso merece uma chance na seleção brasileira. Cleber, obrigado aí pessoal de Atibaia. Márcio tá escrevendo pra gente também sobre Elias no Corinthians, o que vocês falam rapidinho sobre isso? O Corinthians é um grande nome pra voltar pro Corinthians, e você Gustavo Berton? É um nome que se encaixaria bem ali no meio campo do Corinthians, suprindo esses jogadores que a gente falou já aqui, né? Talvez ali o Guilherme, o Paulinho, assim, é um nome que se encaixaria bem no esquema do Corinthians, sim. Um abraço pro meu amigo Betinho aí no Rio de Janeiro, amanhã tô indo pro Rio de Janeiro, que quarta-feira eu faço o jogo Atlético Paranaense e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense. Grande Betinho, um beijo no seu coração pra sua família toda, amanhã também no Rio de Janeiro. Vamos na Barbarela, eu e você. Márcio de Marília tá escrevendo pra gente também, Eduardo de Florianópolis, Mauro Celso da Silva escrevendo também, Ricardo Parra. Muita gente, cara. Que audiência é essa nossa, hein, velho? Obrigado, Cláudio, também. Eu não acreditava em nós aí, chupa. É aqui de São Paulo, tá dizendo que o Jorge Henrique tava fazendo foto no Corinthians também. Verdade. Neto, Claudinei, o Ney tá escrevendo também, Luiz César, Itanhaém, São Paulo, Hudson, deixa eu ver esse mundo da cidade. Não, pera aí, esse aqui é o melhor, melhor, melhor Twitter. Marcos Ribeiro, Bande Esporte TV, Neto, você é o melhor comentarista da TV. Muito obrigado, Marcos Ribeiro, só você que acha isso. Vai ter que pegar o jantar onde, Brahe? E que, por sinal, hoje o Veloso vai levar o Xavier e o Eduardo, né, da Help Tech, Help Tech, que faz os assentos em toda a maioria dos estádios dessa nova dimensão que é o futebol brasileiro, de todas as arenas, né, e é importante você ter um assento confortável. E, graças a Deus, é em Araras, uma fábrica ou uma indústria com 600 funcionários, 500 funcionários em Araras e 100 em São Carlos, onde isso é muito importante para um país como o nosso, que a gente tem que valorizar essas empresas, uma empresa que tem 600 funcionários, não são 600 funcionários, muito pelo contrário, são 600 famílias. E por isso que o governo deveria ajudar mais essas pequenas empresas em relações de impostos. Vocês arrebentam com as pequenas empresas, vocês só fazem, é, eu vou ficar quieto para não perder o emprego. Da Quarituba, acompanhando a gente também aqui em São Paulo, Luiz Fernando Amaro. Então, é o seguinte, desculpa. Vai lá. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente, você procura... É, infelizmente não vai dar para ler todo mundo, né? Mas procura o que você acha que merece a camisa, o livro, me passa o livro aqui para mim, Selma, depois você conversa com os moços aí, Selma. Que os moços grandão, os morenão, cuidado com os morenão, hein? Que de bengala é morenão, hein, Selma? E que esperto, tem que ficar conversando com os morenão, que eu vou te contar, está aqui, ó. Haja coração, toda, toda a glória do Timão.